Jesus vive e assim como ele ressuscitou, aquilo que está morto aí na sua vida, vai voltar a viver. Em nome de Jesus você aceita uma oração agora? Pai, eu te peço, esse domingo de Páscoa, nesse dia em que nós estamos comemorando o dia em que o Senhor ressuscitou, toca na vida desse teu filho que necessita tanto de um milagre, coisas que estão mortas, vazias, sem vida, lá na história dele. Eu te peço agora em nome de Jesus, meu Deus, faz voltar a viver os sonhos, os planos, os propósitos, que na vida dessa pessoa haja a ressurreição de tudo aquilo que morreu fora do teu plano, fora do teu propósito para ela. Receba a vida de Deus, onde você estiver agora, em nome de Jesus, ele vive, glória.